E aí pessoas, eu sou o Igor Reis e esse aqui é o canal 3Luz E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma lista bem breve de 5 jogos com temáticas de super-heróis Quem é que não gosta de super-heróis, né? Quem é que não gosta de super-heróis? Eu gosto, você gosta? Então fica ligado Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar O tema de super-heróis está muito em alta hoje, né? Ser nerd hoje é ser pop, né? Ser popular Então, como esse é um tema bem válido, também é um tema que tem entrado em alguns jogos de tabuleiro Inclusive, grandes editoras, grandes marcas, né? Tipo Marvel e DC, tem investido nessa área Mas será que os jogos de super-heróis são realmente bons assim? Bom, vamos na nossa lista Dica número 1 Eu vou começar com um dos mais recentes, tá? Que é o Marvel United Marvel United nada mais é do que um jogo cooperativo Onde tu é um dos heróis da Marvel Um Vingador É que nem todos são Vingadores, né? Tu é um herói, né? O teu grupo é um conjunto de heróis Que tem que derrotar um vilão Então, esse aí é aquele tipo de jogo que eu olhei o financiamento e pensei assim Não, esse jogo não é pra mim, né? Esse é um jogo bonitinho, com miniaturas fofinhas e tal Que eu adoraria ter na minha coleção Mas não é tudo isso Só pensei assim, acho que eu só tentei me convencer disso Pra não comprar, né? Porque dólar tá alto, né, cara? Só que na verdade ele é um jogo Que ele é bem mais dinâmico, tá? Ele tem seus desafios No início ele parece que é Uma mão com açúcar, sabe? Molezinha Melzinho na chupeta Só que Como é que funciona Como os heróis Tu tem cartas na tua mão Cada herói vai ter um mini deckzinho Então Tu vai ter as tuas ações ali E tu vai jogar na tua vez Uma carta Só que digamos que a carta do herói ficou na mesa O próximo herói vai usar o efeito daquela carta Mais o efeito da carta dele E assim sucessivamente Ou seja Quem for agir depois Vai fazer todas as ações Então vai ter uma ação maior Uma ação melhorada Certo? Algo que eu vi mais ou menos parecido Acho que no Wingspan Mais ou menos Mais pra menos Então Ele é um jogo que vai aumentando a dificuldade Conforme o tempo vai passando Que tu vai ali Indo nas localidades Vai, né Salvando ali Algumas pessoas Que estão ali no meio da rua Vai derrotando alguns capangas ali, né E aí depois sim Tu vai realmente bater no vilão Bater no Grande vilão ali Que tá com o seu esquema Com o seu plano maquiabérico Então O jogo se mostrou bem mais Do que ele realmente aparenta Mesmo ele parecendo bonitinho Ele é um jogo cooperativo Relativamente difícil Que vale a pena Dar uma conhecida Jogo número 2 Muito bem O jogo número 2 Também é um jogo da Marvel O jogo número 2 Nada mais é do que Marvel Manopla do Infinito Como é que é? A Love Letter Manopla do Infinito É um jogo desse aqui Que é o jogo estilo Love Letter Que tu tem que derrotar o Thanos Então Diferente do Love Letter Onde cada um Tinha Jogava individual E cada um tinha que Cada um tinha que Tentar Levar sua cartinha lá pra princesa Aqui A gente divide O grupo em Duas Os heróis E o Thanos Aqui Realmente sim Jogar de heróis É conflitante Parece que o Thanos Vai ganhar a qualquer momento Jogar de Thanos Também é meio Tenso Que parece que os heróis Vão te bater a qualquer momento Então O jogo passa muito O feeling De tu estar realmente Ou juntando as joias do Infinito Ou Tentando derrotar o Thanos Que é mais forte que tu Mas Que tu tem que tentar Né Te juntar com a galera ali E Derrotar ele Entendeu? Pegou a sacada? Pegou a sacada? Então É um jogo muito legal Com muita dedução Muita dedução E realmente Se tu não jogar em equipe aqui Tu não consegue levar Mais um jogo da Marvel Pra te ficar de olho Diga número 3 Não 3 Eu sei Diga número 3 Heróis de São Vilano Tá aí né Um jogo brasileiro É É o jogo do nosso querido amigo Eduardo Guerra Tá É um jogo que sai aqui Pela Dijon Jogos Totalmente nacional Todo feito aqui Né E Só que Só que no Heróis de São Vilano Tu não controla necessariamente Os heróis O teu papel É de uma agência Que controla os super-heróis Mais ou menos isso Então é tipo a SHIELD Entendeu? É mais uma referência Aos heróis da Marvel Porque Mesmo estando com a camiseta de Superman Eu sou Realmente fã dos heróis da Marvel No Heróis de São Vilano Tu controla uma agência Né Que tem que Tentar derrotar os vilões Recrutar os heróis Gerir ali Alguns recursos É um eurozinho Muito legal Muito bacana Onde a cidade vai aumentando Conforme as rodadas vão passando Vai passando ali as estações do ano A cidade vai aumentando Vai abrindo mais Mais coisas ali E tu tem que tentar Maximizar Tuas ações ali Pra tentar derrotar Os vilões Que estão Afrontando a cidade De São Vilano Dica número 4 Rino Hero Rino Hero Ele é Um Como é que eu vou dizer? Um heróico Porém muito pesado Rinoceronte E Que ele nada mais quer Do que saltar De grandes prédios Em Rino Hero Você tem que Pegar E tentar construir O prédio mais alto Para que ele consiga saltar O mais alto possível É um jogo com muita destreza Que também ganhou O prêmio infantil Da ludopédia No ano de 2018 Então Vale a pena Dar uma conferida E chegamos na nossa dica Número 5 Eu quero terminar Essa lista com Marvel Comic Hunters Sim O vídeo não tem Nenhum jogo da DC Porque eu não achei Nenhum jogo da DC Que eu gostei Particularmente Mas Gosto é gosto Tá? Marvel Comic Hunters É um jogo Onde tu não é um super herói Não Tu é um cara Assim como eu Assim como tu Quem sabe né? Uma pessoa assim Que está aqui Olhando esse vídeo agora Que gosta de história em quadrinhos E que quer Os melhores Divis Os melhores HQs Quer ser um grande colecionador Então ele vai lá no Sebo Vai no site de leilão O jogo nada mais é do que Uma forma de tu começar A colecionar cartas Que são ali os quadrinhos E tu vai fazer isso De quatro formas diferentes Então São quatro mini mecânicas Mini jogos Dentro de um jogo só Que também Te dá o feeling Muito legal De estar realmente Completando uma coleção De história em quadrinhos Gostou dessa lista? Obviamente Falta muitos jogos Muitos jogos Faltam muitos jogos Para que ela fique ainda mais completa Eu só elequei aqui cinco Que particularmente me agradam Então Elenca aí também Quais são os cinco jogos Que particularmente Tu curte demais Com o tema De super heróis A gente vai ficando por aqui Obrigado por ter assistido esse vídeo Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau